Bom, Marcelo, você estava falando também de alguns clubes que você passou e acho que uma grande história desse ano é o Fortaleza. Fortaleza é um time que ficou em último no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, e teve essa continuidade, né? O presidente Marcelo Paz manteve o Voivoda e hoje o Fortaleza está brigando para até uma Libertadores. Então, acho que você teve três passagens já pelo Leão do Pissi, eu queria que você falasse um pouco mais da importância do Marcelo Paz na reestruturação do Fortaleza no futebol brasileiro. Gestão, né? Exatamente. É, eu tive o prazer e a honra de trabalhar praticamente em duas oportunidades com o Marcelo Paz. Eu trabalhei em 2015, inclusive com os campeões juntos, foi um título muito importante para o Fortaleza. Foi a quebra, inclusive, do pentacampeonato do Ceará em 2015 e depois, já como presidente, em 2015 ele era diretor de futebol, já em 2020, em um período de 21 como presidente. Então, eu saí, trabalhei 14 e 15 e retornei em 2021, ou seja, encontrei um outro clube, um clube extremamente estruturado e organizado, com as contas absolutamente em dia, muita condição de trabalho, com bom elenco, com, em todas as áreas, marca de comunicação, as áreas que são do futebol, fisiologia, análise de desempenho, todas elas funcionaram muito bem. E o Fortaleza não está nessa questão por acaso, porque tem uma boa gestão, uma gestão que acompanha muito o próximo trabalho do treinador e isso ajuda muito para, inclusive, a sequência da competição. Acho que essa oscilação, acho não, eu tenho certeza, até comentei isso algumas vezes, que o Fortaleza teve aí no início do Campeonato Brasileiro, se deve muito a ter que dividir o foco, né? Eles estavam jogando a Libertadores dentro de um grupo muito difícil, eles conseguiram um êxito, inclusive, avançar a segunda fase, e estava todo mundo, torcedor, imprensa e internamente o clube muito focado na Copa Libertadores. Isso acabou tirando um pouco da mobilização e motivação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Veja que, depois que o Fortaleza foi eliminado da Libertadores e passou a concentrar e focar todas as suas forças na Série A, ele já conseguiu se recuperar e hoje está brigando aí no G8 para, de novo, ter uma oportunidade de disputar uma Copa Libertadores em 2023. Mas, tenho certeza, pelo que eu conheço do futebol cearense, ter trabalhado e ter sido campeão nas duas equipes, Ceará, acesso em 17 e título em 18 e Fortaleza, título em 15 e 14 trabalhei também e trabalhei 20 e 21. Então, por conhecer bem o cenário, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que um dos grandes motivos dessas duas equipes estarem brilhando no cenário nacional é a gestão muito qualificada dos dois presidentes e Marcelo Paz realmente tem todo o mérito nessa questão. Legenda Adriana Zanotto